Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nessa semana que teve novidades em Brasília, a apresentação da Reforma da Previdência na Comissão Especial do Relatório da Reforma da Previdência, agora vai ser votado, depois vai para a plenária e isso tudo mexe muito com a Bolsa. Hoje nossos convidados são o Eduardo Nishio, que é chefe de análise aqui da Genial Investimentos e no dia a dia fica dedicado a analisar as ações do setor financeiro e o Vitor Souza, que é o analista do setor elétrico, vão conversar aqui com a gente sobre essa semana e expectativa para a próxima. Antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, além do Papo Genial tem muita coisa acontecendo aqui no canal da Genial Investimentos. Então vamos lá, para vocês aqui, essa semana não foi tão boa para as suas ações e foi ótima para as suas ações, então vou pegar o seu gancho, que é o gancho da Reforma da Previdência, por que a apresentação do relatório e esse caminhar da Reforma da Previdência prejudicou um pouco as ações do setor financeiro essa semana? Os bancos em tese não estavam dentro da reforma e acabaram entrando com o aumento de imposto da CSLL de 15% para 20%, era um imposto que estava com uma alíquota de 20% há uns dois anos, foi feito para arrecadar mais para o governo, 2018 acabou, final de dezembro de 2018, e a gente contava com o fim desse imposto para frente, e aí a reforma vinha com uma proposta de aumento para 20%. Isso atingiu um cheio as ações, caíram todas por igual ou teve uma que caiu mais que a outra? Acho que esses bancos em geral caíram em torno de 3%, se teve um impacto anterior a isso no começo da semana com, vamos dizer assim, um buchicho sobre a Aldebrecht entrando em recuperação judicial, isso impacta bancos também porque eles têm disposição em dívida, os bancos com a construtora, então o pessoal já vinha com uma semana começando fraco e aí veio essa reforma da Previdência com o aumento de imposto e derrubou mais os papéis, então para essa semana os bancos não andaram bem. Agora, a nossa visão é que a reforma passando do jeito que está, 900, acho que é um 3,100, mais ou menos de economia para o governo, as ações de banco andam, mesmo com esse aumento de imposto. Agora, esse aumento de imposto, ele realmente impacta muito nos bancos? Porque o setor bancário é o seguinte, entrando, saindo, tem lucro, a economia sobe, a economia cai, tem lucro, o juro sobe, o juro cai, tem lucro, eles têm lucro sempre, isso é impacto realmente grande ou passa a bater? Sim, tem impacto na rentabilidade dos bancos, tem impacto no crescimento do lucro, são métricas que a gente usa para entender um pouco da dinâmica do setor. Então, é imposto, é caixa que sai, eles têm que pagar o governo, então, por exemplo, um papel que está com crescimento de lucro de 5% a 10% esse ano, provavelmente vai ter essa projeção de crescimento de lucro para baixo, a partir da entrada dessa nova lei. Mas o lucro continua crescendo? Depende, assim, tem vários bancos com várias fases de crescimento, eu acho que, por exemplo, o Itaú, que estava, a nossa projeção, uns 13% nesse ano, deve cair para a faixa de uns 5%, alguma coisa assim, 5% a 10%, a gente não fez ainda o cálculo porque a gente não sabe o timing. 5% a 10% o quê? Crescimento de lucro para o ano 2019. Tá, mas você previa antes 3%? 13%. 13%, ah, tá, tá joia. Você previa crescimento do lucro de 13% e agora deve ficar entre 5% e 10%. 5% e 10%. Você está refazendo as contas? A gente está refazendo as contas. O Bradesco que está com a dinâmica melhor, de 20% de crescimento de lucro, deve cair também. Todos os bancos devem sofrer um pouquinho com essa alíquota maior, a maior geração da alíquota. Mas deve pegar mais de 2020. Mas aí em 2020 é um outro papo, os bancos devem estar rodando já com uma carteira, um creme de carteira de crédito maior, então, e a reforma sendo aprovada, isso ajuda bastante a dinâmica de crédito no Brasil. Tá. Vitor, e o seu setor, essa semana, por que ele subiu? O que aconteceu? Também veio na esteira da questão da aprovação da reforma da Previdência. À medida que os números divulgados foram muito bons... Que números? Os números da economia. Como o senhor comentou, seria algo em torno de 900 a 1 tri. Então, o que acontece? À medida que a questão fiscal do Brasil se resolve, faz muito sentido que as taxas de juros cobradas e oferecidas pelo Tesouro Nacional, elas caiam. Mas o que tem a ver o Tesouro Nacional com a energia elétrica? As empresas de energia elétrica são empresas de infraestrutura, de concessão, com fluxos de caixa estáveis, com contratos de longo prazo, reajustados pela inflação. Então, quando você vai fazer a análise de uma empresa de energia elétrica, é muito comum que você use parâmetros que sejam semelhantes à renda fixa. Taxa interna de retorno, enfim, duration, várias ferramentas que você acaba fazendo com que esse tipo de negócio anda de lado a lado. Então, à medida que a reforma da Previdência foi adiantando, os números foram razoáveis, o juros real brasileiro, hoje, o rendimento implícito de uma NTNB, que eu acho que muitos investidores devem ter. É que é o IPCA? NTNB é IPCA mais o rendimento X. E está abaixo de 4%. Isso, acho que nunca aconteceu antes, pelo menos nos últimos 10 anos. Para fim de comparação, em 2015, isso chegou a 8. 8,35, algo desse nível. Então, à medida que essa taxa fechou, como os fluxos das elétricas são muito estáveis, aquele fluxo passou a ser mais valioso, porque a taxa livre de risco caiu. A taxa livre de risco, a taxa de tesouro, ela caiu. Então, ela tem uma relação inversa. Se o rendimento do taxa livre de risco cai, faz muito sentido as ações das elétricas se valorizam. Porque há uma migração, em tese, de investidores da renda fixa? É o que as finanças chamam de custo de oportunidade. Existe um custo de oportunidade X, que é o rendimento do tesouro, versus o rendimento da empresa. Então, o que diferencia o rendimento de um e o outro é o risco. Como você corre, como o fluxo é estável, você tem uma taxa X aqui, à medida que esse risco daqui cai, o spread aumenta. Então, o mercado reajusta, via aumento de preço das ações, esse spread. Então, para manter o spread, em teoria, constante, o preço das ações cai, desculpa, o preço das ações sobem, e existe esse ajuste em relação ao custo de oportunidade. Isso é finanças corporativas. Então, caiu o rendimento da taxa livre de risco, à medida que o setor de energia elétrica tem fluxos estáveis e registrados pela inflação, muito parecidos à renda fixa, eles tendem a se valorizar. Que interessante. A maneira que a gente faz o cálculo do target price ou o preço-alvo é descontar o fluxo de caixa futuro das empresas a um valor presente. Essa taxa de desconto, ela flutua conforme a economia do Brasil vai andando. Então, a reforma sendo aprovada, as taxas longas de juros caíram. E toda vez que cai, esse valor presente sobe, porque você está descontando uma taxa menor. Então, o setor de elétricas, o setor de real estate, também, de imobiliário, eles, de shopping, o shopping é uma proxy também de fluxo de aluguel daquele shopping, certo? A mesma coisa das empresas de elétricas. É um fluxo estável de receita das empresas de geração, enfim. E aí, você traz uma taxa de desconto menor e aí o valor presente daquela ação aumenta, em tese. Então, esses dois setores são muito... O mercado faz uma aposta muito grande quando você tem essa variação de taxa na economia e a reforma da prevenção aprovada. Isso, as taxas tendem a cair. Ah, que interessante. Exatamente. Por exemplo, você tem muitas... A melhor proxy de todo é o setor de transmissão, porque o PIB pode subir 10, pode cair 10, a receita é 100% estável, com aqueles contratos já estabelecidos. Então, para fim de comparação, você tem muitas empresas que eu tenho sobre cobertura que elas estão nas máximas históricas. Equatorial, Engie, Taesa. Se você não está na máxima histórica, está muito próxima à máxima histórica. Então, à medida que teve essa movimentação, que o Nishio acabou de explicar, os papéis voaram. Voltando a falar, então, de reforma e de expectativa que ela gera nas ações, o que você está achando que... Você já falou que, passando a reforma, os bancos devem ganhar. Os bancos, é. Mas o que a gente fica de olho? A nossa aposta aqui para a Previdência são dois papéis que vão ser bem impactados. É o Banco do Brasil, obviamente, que tem uma componente sendo estatal de melhora do risco do papel. E, com isso, acho que os investidores, o fluxo vai para esses papéis mais alavancados ao governo. E, B3, também é um papel que deve andar bastante por conta de um cenário de juros menor. O cenário de juros menor, os produtos da B3 são bem demandados. Então, é ação, papéis de renda fixa, de debêntures, mercado de capitais. Isso tudo faz parte do portfólio de produtos da B3. Você está com recomendação de compra para a B3? B3 e Banco do Brasil. Está com recomendação para os dois? Papéis que já andaram bastante, mas que a gente acha que ande também com a aprovação. Os bancos, em geral, devem andar, mas o Banco do Brasil e o B3 devem andar um pouco mais que os bancos. Então, falando um pouquinho de previsão, queria conversar sobre a semana que vem. Semana que vem tem IPO no seu setor? Sim. A abertura de capital, tá, gente? Vai lá. Começa o processo book building da Neo Energia. Book building é o quê? De levantar as cotações? Exato. É quando os investidores começam a trabalhar na demanda daquele papel. Então, tendo mais demanda, tendo mais interesse, faz muito sentido que a ação saia no topo do range proposto por aqueles sindicatos de bancos que estão abrindo o capital da Neo Energia. Assim como se tiver baixa demanda, vem no range inferior, podendo até, eventualmente, a operação... É o processo de oferta e demanda. Então, num IPO, num processo de IPO, você tem os analistas e a empresa visitando os investidores institucionais que mandam as ordens. E aí você vai ajustando o preço conforme a demanda dos investidores institucionais. Tá, pra depois saber qual é o preço que vai dar no investidor. Mas você tem, na verdade, um pré-range, uma faixa de preço já pré-estabelecida pelo sindicato de bancos, que manda isso, que ele vai falar um pouquinho qual é a sensibilidade de preço versus o valor justo, que ele acha interessante. E eles vão montando essas ordens conforme for a demanda. Se a demanda for muito forte, aí, geralmente, o sindicato de bancos bota lá no topo dessa faixa. Se a demanda for um pouco menor, tal, bota um pouco mais no meio ou na parte mais debaixo dessa faixa. Tá. Então, o primeiro passo é esse, acontece semana que vem. Isso. E depois? Aí, à medida que tiver esse ajuste que o Nishu acabou de comentar, se a operação for pra frente, eu acho que tá marcado pro dia 1º de julho, eu vou trazer mais detalhes numa próxima apresentação que a gente vai fazer, mas no dia 1º de julho, eu acho que começa a negociação das ações da Neonergia em Bolsa. Tá. Quem tiver interessado já pode começar a se movimentar? Já. Começa semana que vem e eu vou trazer todos os detalhes num segundo instante que a gente vier aqui. Tá. Então, eu vou aproveitar o gancho e vou fazer já um merchan aqui, que o Vitor vai voltar pra falar mais profundamente sobre o setor elétrico numa live na próxima terça-feira. Ele, Carolina e Rosa vão estar conversando sobre o setor de um modo geral e se aproveita e traz esses detalhes pra gente da abertura de capital. Rapazes, obrigada pela presença aqui, Vitor e Eduardo Nishio. A você, muito obrigada, agradeço mais uma vez ter ficado aqui com a gente. Compartilha esse vídeo com seus amigos que estão investindo em ações, que querem saber qual é a boa agora com a reforma da Previdência. Deixe seu comentário aqui pra poder conversar com a gente também um pouquinho. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.